Olá a todos, eu vou me chamando a Carolina, vou apresentar para vocês o nosso artigo selecionado na BR-2013, titulado Dependências de Serviço em Apartamentos, algumas reflexões ergonômicas necessárias. Essa pesquisa teve origem nas discussões da disciplina do projeto Centrado no Usuário do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, onde nos foi apresentado o GOIP, que é o Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos, que é uma metodologia centrada no usuário. Durante esse processo, nós exploramos o potencial dessa abordagem, desenvolvimento e avaliação de projetos arquitetônicos, além de refletir sobre o papel fundamental dos usuários na dinâmica do processo de elaboração dos projetos. Então nós aprofundamos nossa compreensão sobre a interligação entre o trabalho doméstico e a ergonomia dos espaços residenciais, dentro de um cenário de 6 milhões de prestadores de serviço predominantemente em mulheres, enfrentando desafios e resistência dos empregadores, conforme dados do IPEA e da Organização Internacional do Trabalho. Em 2015, 58,7% das trabalhadoras com carteira assinada residiam no local de trabalho, gerando complexidades frequentemente negligenciadas. Então, apesar dos avanços legais, mais de 72% ainda permanece na informalidade. A ausência da consciência sobre a importância da ergonomia nesse contexto, ele resulta em ambientes inadequados para a execução de tarefas e descanso, evidenciando-se na arquitetura residencial, onde profissionais vitais raramente são consideráveis. Nesse contexto, nossa pesquisa visa iluminar as configurações das áreas de serviço doméstico em João Pessoa, na Paraíba, adotando a ergonomia do ambiente construído. A metodologia GODP foi aplicada em seis empreendimentos vídeos que eu vou mostrar a seguir. Então, nos processamentos da pesquisa, nós usamos o GODP, que ele é um método centrado no usuário e é composto por três momentos, inspiração, ideação e implementação, e oito etapas. Nós utilizamos apenas dois momentos, o momento inspiração, que são as oportunidades, prospecção e levantamento de dados, e o momento ideação, que nós usamos apenas a análise de dados. A cidade João Pessoa, ela oferece um terreno oferto para a gente estudar a relação entre a distribuição espacial dos ambientes residenciais e a qualidade de vida dos prestadores de serviço doméstico. Então, os bairros de Manaíra, Estados e Alto Plano Cabranco, eles foram escolhidos como amostras representativas. O bairro de Manaíra, onde estão os empreendimentos B e E, eles são predominantemente, é um bairro predominantemente de classes A e B, e tem transformações refletindo preferências por habitações de maior padrão. O Alto Plano Cabo Branco, ele tem transformações significativas, é um bairro mais novo, então ele está tendo algumas alterações na legislação urbana, e o que está intensificando a produção imobiliária e o lançamento de empreendimentos para as classes A e B. E o bairro dos Estados é um dos bairros mais antigos, aqui de uma pessoa moradia da elite desde os anos 70, e agora está tendo uma revitalização, onde eles estão substituindo essas casas por empreendimentos comerciais e verticalização das construções. Então, nós analisamos, fizemos duas análises, a análise 1, que foi o acesso, produtos e aberturas, e a análise 2, que foi dimensionamento e legislação. Vou mostrar aqui para vocês as plantas dos empreendimentos, a gente consegue ver os acessos e integração com a cozinha, o acesso comum sempre pela área de serviço, serviço segregado da área social, nos empreendimentos A e B e F. As áreas de serviço, elas são integradas à cozinha, que é uma possível violação do Código de Obras aqui de João Pessoa, que fala sobre a comunicação direta entre a cozinha e determinados compartimentos. A gente vê também a segregação dos espaços, janelas e iluminações, alguns apartamentos, não tem janelas no quarto empregado, entre outras coisas. Outros aspectos relevantes também é o dimensionamento, que ele é próximo ao mínimo estabelecido pela lei. As áreas que não estão em desacordo com a lei, elas se aproximam do valor mínimo indicado. Isso indica um possível foco apenas na aprovação em órgãos públicos, sem considerar as reais necessidades do usuário. O que a gente quer, as considerações finais, a gente quer que o estudo, ao analisar esses aspectos ergonômicos e normativos das dependências de serviço, que a gente destaca a importância de considerar não apenas as exigências legais, mas também as necessidades reais dos usuários, para garantir ambientes de trabalho e descanso saudáveis. O método GOP e as análises realizadas, eles proporcionaram alguns conhecimentos para futuras pesquisas, que a gente visa aprimorar as condições de trabalho para as empregadas domésticas. É isso. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada. 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 Obrigada.